Só funciona se você acreditar, porque assim como você acredita e pensa no fundo do seu coração, cara, vai ser. Então não interessa o que você está pensando, não interessa se é uma vela acesa. A vela funciona acender vela para santo? Ah, se você acredita, funciona. Se você não acredita, não funciona. O que vocês acham de alguns rituais e simpatias? Cara, são só termos, né? Tudo no final, eu vou explicar algumas coisas sobre rezar aqui, eu acho que isso vai expandir muito a mente de vocês em relação a isso. Mas rituais, simpatia, na verdade a simpatia nada mais é do que um ritual, tá? E tudo funciona e nada funciona. E vocês vão entender por quê. Porque tudo funciona se você acreditar que sim. Porque assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23, 7. E eu resumiria toda a Bíblia e todo o aprendizado de tudo nesse provérbio. Porque é incrivelmente poderoso essa frase. E ele responde essa questão do Bruno Aguiar. Que é o quê? Cara, o que vocês acham sobre ritual, sobre simpatia, etc? Só funciona se você acreditar. Porque assim como você acredita e pensa no fundo do seu coração, cara, vai ser. Então não interessa o que você está pensando. Não interessa se é uma vela acesa. A vela funciona acender vela para santo? Ah, se você acredita, funciona. Se você não acredita, não funciona. É simples assim. Tem um caso que é contado lá no livro O Poder do Subconsciente de um cara que era bem católico e ele ficou doente. E o filho dele, conhecendo as questões do poder do subconsciente e tal, foi e levou para ele. Eles tinham posse e tudo mais. E aí o filho dele foi, viajou, falou que foi em Israel, acho, e comprou um pedaço da cruz verdadeira. E ele foi e chegou para o pai dele e falou. Falei, pai, comprei o pedaço da cruz verdadeira, paguei, falou lá, sei lá, 500 mil, 1 milhão e está aqui. E eu acredito que se eu encostar nela, é curado. E o pai dele falou, também acredito. O que aconteceu? Encostou, foi curado. Era um pedaço da cruz verdadeira? Óbvio que não. Era um pedaço de pau qualquer. Então o que fez com que ele fosse curado? A mesma coisa... Jesus disse isso, né? A mesma coisa que era na época de Jesus. Tua fé te fez ficar bom. Sabe como é que chama isso, Fabrício? Como? Placebo. É, exatamente. E você sabe que existe o nocebo? Eu explico isso no livro. Nesse livro tem uma parte onde eu explico exatamente sobre fé, para quem não tem o livro, para quem não sabe o que é, segredos da vida, onde eu conto absolutamente todos os segredos e entrego tudo ali, abro o jogo em todos os aspectos. E eu conto sobre placebo e nocebo. Placebo é aquilo que funciona a seu favor, né? Então o médico vira e fala assim, você está doente. E aí você se sente doente, está doente realmente. E ele te dá uma pílula, por exemplo, com farinha. Uma farinha qualquer ali que não vai te fazer mal nenhum. E nem te curar, porque remédio não cura. Remédio remedia. O que cura é o seu corpo, que faz o trabalho. Ele é programado para isso, tá bom? Enquanto mais fé você tem, mais rápido ele te cura. Ok? Fique claro isso. Remédio nenhum no mundo pode dizer que cura nada. Médico nenhum do mundo pode dizer que cura nada. Exatamente porque é impossível. E nada te cura a não ser você mesmo. O que o remédio faz é ele tirar o sintoma. Ou seja, ele remedia o efeito e não a causa. Para que o seu corpo faça a cura natural que ele é programado para fazer. E o que faz o nocebo? O nocebo é o seguinte. Imagina você chegando numa situação, você está numa casa. E aí está cheio de familiares. E aí o pessoal olha para você, você está meio pálido assim e tal. Você está meio branco ali por algum motivo de Deus ou você não toma sol. E aí vem uma pessoa e vira para você e fala assim. Oi fulano. Igual Alexandra Ale. Deve ser Alexandra. Alexandra Ale. Vira para a Alexandra ali e fala assim. Pô Alexandra, você está meio pálida hoje. O que aconteceu? Você está se sentindo bem? Aí ela fala, poxa, estou tranquila. Aí vem a Wanda Knup e fala com ela. Pô Alexandra, você está meio estranho. Você está meio pálida. Aconteceu alguma coisa? Ela fala, não gente, que coisa. E ela começa a perceber nela algumas coisas. E ela começa a criar na mente dela que ela não está bem. E aí vem o A Marcos e fala, poxa, Alexandra, você está meio pálida. Aconteceu alguma coisa? Ela fala, gente, para com isso. Não estou com nada. Eu estou super bem. Por que vocês estão falando isso? Mas aí vem o Excalibur Doc e fala, Alexandra, o que aconteceu? Por que você está assim? Você não está legal. E ela já começa a sentir. Por que vem de nocebo? Porque vem de nocivo. É nocivo a saúde. Você ter uma crença negativa é nocivo a saúde. E ela já começa a se sentir mal. E aí naquele momento que ela sente um palpitar do coração, um certo desânimo, a frequência baixa, ela já começa a pensar, eu não estou bem. Porra, já quatro, cinco pessoas falaram que eu não estou bem. Então, eu não estou bem. E ela começa a criar uma doença nela, para justificar o que ela viu, ouviu e sentiu. Olha que loucura. É maravilhoso demais. E nós temos vários artigos científicos que comprovam isso. Tanto o placebo, quanto o nocebo. O placebo, ele cura você. Então, vem uma autoridade perto de você e diz, você está curada, e é só tomar isso daqui, que vai melhorar em poucos dias. O que que acontece? Em poucos dias, você está curada e fala, foi o remédio. E aí eles vêm comprovando com o artigo científico que não tinha absolutamente nada naquele remédio. Ele era placebo, ele tinha uma farinha, ele tinha um açúcar, ele tinha um troço qualquer que não tinha nada a ver com o remédio. Ou seja, minha filha, meu filho, a sua fé te curou. Não foi remédio nenhum, não foi absolutamente nada. Quem aí conhece Teta Healing? É a Vaiana Stiebel, é uma moça que teve câncer em estado terminal, e todos os médicos disseram para ela que ela não iria sobreviver. Olha que coisa bacana de se dizer, né? O médico, nesse momento, ele acha que é Deus, e vira e fala assim, você daqui a seis meses, você vai morrer. Você tem seis meses para acabar a sua vida. Quem ele acha que é para falar uma loucura dessa, uma insanidade dessa? Porque no momento que você fala isso, você acabou de colocar a semente do bem e do mal na cabeça dela. Ou seja, do mal, né? Porque acabar com a vida é literalmente falar que a pessoa vai morrer. Só que ela não aceitou. Ela não aceitou. E ela está viva até hoje. Isso já se passaram anos, dez anos, quinze anos, sei lá quantos anos ela tem. E ela escreveu o livro, montou um treinamento, montou um curso, onde ela ensina o Teta Healing, que é entrar no estado de Teta para se curar, para curar exatamente o que você quiser, que é o que a gente ensina aqui também sobre programação mental. Você precisa estar numa frequência de Teta para entrar no seu subconsciente para poder modificar o que está ali, a sua programação que está ali dentro. Por quê? Porque assim como você pensa no fundo do seu coração, ou seja, no seu subconsciente, assim você é. Você é o reflexo que tem no seu subconsciente. E o que tem no seu subconsciente é aquilo que você acredita. E é aquela coisa, igual o rapaz perguntou ali, né? O que você acha sobre simpatias e um outro negócio que eu não lembro. Cara, e vai muito disso. Se a pessoa, se o marido, no caso, ela acredita que vai ter um relacionamento maravilhoso, se ele acreditar por um mínimo, um mínimo que pode ter, pega, entendeu? Vamos dizer assim, funciona. Se ele tiver aberto, é um mínimo, cara, é um mínimo. Se ele tiver um mínimo aberto para isso, todo aquele amor, toda aquela força que ela emanou eletromagneticamente pelo coração dela, através do subconsciente, vai funcionar nele e vai fazer com que ele se manifeste de forma diferente. Quando você muda, o mundo muda com você. E, incrivelmente, as coisas começam a mudar e começam a fazer todo um efeito. É maravilhoso isso, tá? Porque você pode, sim, interferir na vida dos outros. Desde que o outro permita. Desde que o outro esteja aberto. Se o outro acreditar que vai funcionar macumba, que vai funcionar qualquer outra coisa, cara, vai funcionar, tá? Por quê? Porque ele permitiu. Porque o livre-arbítrio termina quando começa o do outro. Tá? Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Tanto que tem gente que faz merda, né? Pode fazer o que você quiser. Você pode matar. Você pode se matar. Você pode roubar. Você pode fazer o que você quiser. Você não vai ser julgado por ninguém, a não ser por si mesmo. Porque você tem o livre-arbítrio. O que significa isso? Você vai não só fazer o que você quer, como vai arbitrar sobre o que você fez. Entendeu? É aí que tá a grande sacada de ter o livre-arbítrio. Você faz o que quer e arbitra sobre isso. Ou seja, você é o juiz de si mesmo. Você se julga. E aí a gente entra num aspecto, que eu não vou entrar aqui, não vou falar sobre isso hoje, mas da cobra no Éden, quando ela vem e faz você comer o fruto proibido, que é o fruto do julgamento. O fruto proibido é o pensamento negativo. Você acaba de descobrir. Você sai do paraíso, que é como criança, e você tem... Tudo é lindo, tudo pode, e descobre que alguém grita com você e fala você não pode fazer isso. Você acabou de comer o fruto proibido. E descobre o mundo da dualidade. Peraí, existe algo errado e existe algo certo. Existe algo que eu posso, algo que eu não posso. E aí eu começo a julgar, não só as pessoas, como a mim mesmo. E literalmente, sou expulso do paraíso e vou pro inferno. Porque agora eu começo a me culpar, me julgar e me sentir mal pelaquilo que eu fiz. Tchau, 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 tchau Obrigado.